RCP Notícias 13 horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCP para esta quarta-feira e abrimos conhecendo os principais tópicos que serão abordados. Boa tarde, região metropolitana de Lisboa registra atos de desordem pública na sequência do assassinato do Cabo Verdeano Adair Muniz pela Polícia de Segurança Pública. O Ministério da Justiça publica no Boletim Oficial lista dos 99 agentes de segurança prisional conforme acordo com o Sindicato da Classe que evitou a greve. Trabalhadores da Admetulo que estavam em casa a receber metade do salário regressam ao posto de trabalho e encontram a fábrica vazia. Em PD encerra a representação das candidaturas às autárquicas de dezembro em São Felipe. O PTS apresenta listas na Praia e Santa Cruz. O governo norte-americano diz ter provas de que há tropas da Coreia do Norte a combater na Ucrânia pelos russos. Estas e outras notícias para conferir neste jornal. Uma edição do jornalista Natólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. Na sequência do assassinato de Odair Muniz pela Polícia de Segurança Pública de Portugal, a região da Grande Lisboa viveu mais uma noite de tumultos com várias ocorrências de violência e vandalismo a serem registrados em diferentes locais, nomeadamente Kardaschitz, em Oeiras, Casal de Câmara em Sintra e da Maia na Amadora. No bairro de Zambujal, os desacatos regressaram com vários contentores de lixo incendiados, objetos arremessados. Também neste bairro, no Conselho da Amadora, um autocarro foi incendiado ao início da noite de ontem. Os desacatos foram descritos pela Polícia de Segurança Pública de Portugal como um episódio grave de violência urbana. Além do policiamento no bairro de Zambujal, a Polícia de Segurança Pública reforçou também os meios em vários locais, nomeadamente nas denominadas zonas urbanas sensíveis. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública de Portugal diz que repudia e não vai tolerar os atos de desordem e de destruição praticados por grupos criminosos apostados em afrontar a autoridade do Estado e em perturbar a segurança da comunidade. De acordo com o último balanço da Polícia de Segurança Pública de Portugal, além dos três detidos, resultado dos distúrbios, contam-se também dois policiais feridos nos Conselhos da Amadora e Oeiras por arrebeço de pedras, tendo os mesmos necessitado de receber tratamento hospitalar e um deles entrado em situação de baixa médica. Duas viaturas policiais também foram danificadas. Além dos dois autocarros da Carreja incendiados, oito outros veículos ligeiros de passageiros foram queimados, assim como um motociclo. O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, disse que a missão diplomática cabo-verdiana acompanha com atenção a situação e, segundo o diplomata, a embaixada já contactou algumas entidades para se interar melhor dos acontecimentos e mostra-se disponível a apoiar a família, sobretudo na assistência judiciária. O embaixador pede calma e serenidade no sentido de facilitar o processo de averiguação e se a sacar as responsabilidades. Mais contundente foi o ativista social e antigo presidente da Associação Moinho da Juventude, Cova da Moura, no caso Flávio Albada, que defendeu que a Polícia de Segurança Pública de Portugal é a única responsável pela morte de Odeir Buriz, de 43 anos. Flávio Albada acredita que a morte de Odeir Buriz está longe de ser mais um acidente, como várias vezes justificam as autoridades policiais de Portugal. Indira Brito, mãe do adolescente agredido, apoderada na cabeça, dentro do Liceu Olavo Buriz, na passada semana, pede justiça e mais segurança no recinto da escola. Segundo a mesma, o filho de 15 anos foi transferido para o Hospital Batista de Sousa em São Vicente, na sequência de um traumatismo ucraniano, e está a reagir bem, contudo estranha o silêncio dos responsáveis da escola. O Vitor Sousa tem uns pormenores. Segundo relatos da mãe Indira Brito, o jovem de 15 anos de idade, estudante do sétimo ano de escolaridade, estava na companhia da irmã quando viu um colega numa situação difícil e resolveu intervir e conta-nos a história. Minha filha estava acompanhada na sua irmã, estava-te para a sala de aula, onde ele depara que aquela guerra estava-te a acontecer com um amigo seu. Então, ele entrou em desespero, ele falou que era seu amigo, ele vai tentar ser amigo daquela guerra. Onde é agora que os indivíduos, as irmãs a ele, uns começam-te a dar-lhe so, começam-te a dar-lhe para um tapé, e outros, dão-lhe uma pedrada na cabeça, uma pedrada de calçada na cabeça. Mas já se bem pedimos que ia para fazer um ataque, aquele ataque bem custa que a minha filha está com fratura e crâniano deprimida. Então, onde é que aquele doutor, aquele especialista, que ia para esse filho ser evacuado, de imediatamente passar a um Vicente. Segundo a versão contada pela própria mãe, a mesma não recebeu o apoio necessário que esperava por parte dos responsáveis da escola. A mim, até a data de hoje, o que aconteceu amanhã fiz um coelho delegado de educação, um coelho e diretora da escola. Únicos professores que dão-me atenção e tive-te a falar-me a mim foi só um professor aqui, Josiane, e um que Silene. Do resto da escola, um coelho nada, não tive-lhe uma procura para falar-me a delegada, ou uma... aquele que irresponsável mesmo, eu disse-me-lhe, claro, que do momento ela que estava presente. Então, eu tinha um apelo para se pôr segurança naquela escola, para pôr guardas ou policiais, fazer cartão para estudantes, porque qualquer um que puder chegar para invadir-lhe, isso é o sapomodal de vestido de uniforme. Eu tenho um apelo para ter justiça também, para quem que agrade a minha filha, porque é muito vídeo, muito vídeos, onde é que te mostra tudo aquela agressão que se fazia em filhos. Entretanto, contactamos a diretora da escola, que se encontra fora do país, e sem gravar a entrevista, garantiu-nos que a direção do liceu tem estado a acompanhar a evolução da situação diariamente, tanto junto aos familiares, bem como através do telefone, diretamente com a equipa médica que acompanha o jovem no Hospital de São Vicente. Quanto à segurança, Luísa Graça adiantou que o liceu possui câmaras de vigilância e que está em processo de emissão de cartões individuais para restringir a entrada no recinto escolar a alunos que não pertençam à escola e esclareceu, por outro lado, que o jovem em questão é parte integrante de um dos grupos que tem semeado a desordem no liceu desde a primeira hora, tendo os pais plena consciência do facto, mas que o liceu continua a fazer a sua parte para garantir a segurança dos alunos, docentes e funcionários no recinto escolar. E o Ministério da Justiça procedeu à publicação no boletim oficial dos agentes de segurança prisional de nível 1 em regime de estágio probatório contratados para as diferentes cadeias do país com data de 21 de outubro. O estágio probatório, que era o pomo da discórdia com o sindicato que representa a classe, começa com a publicação do boletim oficial dos nomes dos 57 agentes em estágio probatório para prestar serviço na cadeia central aqui na Praia, 13 da cadeia central de São Vicente, 12 no Sal, 10 no Fogo, e 7 na cadeia regional de Ponta do Sol, em Santo Atão. São no total 99 novos agentes de segurança prisional nível 1 que devem reforçar a segurança das cadeias centrais e regionais do país. O presidente do SEACSA apela ao governo para resolver a situação dos trabalhadores da fábrica Atumlo, em São Vicente, que esta semana, após o fim do lay-off, regressaram ao trabalho e encontraram a fábrica vazia. O governo tem um papel ponderante nesse aspecto de obter com esses trabalhadores, de papel com esses trabalhadores, tenta obter para escaper de emprego, obter um outro operador. Caso contrário, tem que ter alguém responsável das pessoas para a indemnização desse trabalhador, precisa-se tempo de trabalho, sendo certo que tem outros que já têm mais de 8, 9, 10 anos e o trabalho que trabalham naquela empresa. Portanto, ali tem só para alimentar esse processo. Eles descapitalizam aquilo atolo, levam o dinheiro tudo para fora e pronto, existe o trabalhador, a Deus dará. E isso, de facto, é um bocadinho complicado. E, nesse momento, nem sequer escapou de bem para abrir porta daquela fábrica. Portanto, a fábrica tem que passar para outro empregador e o governo, acho eu, deve tomar medidas sobre isso. Os trabalhadores exigem uma resposta definitiva por parte da empresa, tendo em conta que estão em casa desde fevereiro, recebendo metade do salário, ou seja, 6.800 cudos bençais. O SEACSA, cujo presidente Gilberto Lima falava hoje à opinião pública da RCV, conduzido pelo Orlando Lima, promete enviar uma nota à Direção-Geral do Trabalho para tentar um acordo com a empresa. E foi publicado hoje o Índice Ibrahim de Governação Africana 2024 e Cabo Verde, manteu o terceiro lugar e destaca-se num grupo de 11 países que melhoraram a sua pontuação entre 2014 e 2023 e que dedicam mais de 10% do seu produto interno bruto aos setores da saúde e também educação. No entanto, segundo o relatório produzido pela Fundação Moibraim, este mesmo grupo, no qual figura Cabo Verde, vem registrando sinais de alerta quanto à deterioração geral dos últimos 5 anos. O Cândido Amorio Fortes leu o relatório e tem aqui os detalhes. Cabo Verde, que mantém o terceiro lugar que tinha em 2014, São Tomé e Príncipe, que era décimo em 2014 e desceu para décimo segundo, e Guiné-Bissau, que estava na posição 41 em 2014 e ficou no lugar 44 em 2023, também estão assinalados como registrando sinais de alerta. Estão entre os 11 países africanos que em 2023 tiveram melhor pontuação do que em 2014, mas cuja avaliação geral se deteriorou nos últimos 5 anos. Pela positiva, Cabo Verde evidencia-se, ao lado da Namíbia, Botsuana, África do Sul e Lesotho, por dedicar mais de 10% do seu produto interno bruto à saúde e à educação, setores onde as melhorias foram notórias. Já Angola foi um dos países que maiores progressos registrou em termos de governação durante a década de 2014 a 2023, enquanto Moçambique se destaca pela negativa segundo o Índice Ibrahim de Governação Africana 2024. Apesar do abrandamento do progresso a partir de 2019, Angola foi o quinto país que mais melhorou, ficando atrás apenas das Seychelles, que ocupam o primeiro lugar, Gâmbia, que está na posição 20, Somália, 53 e Serra-Leu, 23. Angola pulou da posição 45 para a 36, na escala continental de governação geral, galgando nove posições, graças a melhorias em 15 das 16 subcategorias durante esta década. Angola melhorou, inclusive, na subcategoria anticorrupção, subcategoria em que outros países, com pontuações mais elevadas, registaram grandes descidas, como Botsuana, África do Sul e Maurícias. O único declínio registrado em relação à Angola foi na subcategoria de Segurança e Proteção. A Guiné Equatorial foi outro dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que assinalou progressos significativos em termos gerais no Índice Ibrahim de Governação Africana 2024. Integra um grupo de 13 países onde figuram Madagáscar, Marrocos, entre outros, e onde os progressos foram mais rápidos na segunda metade da década em análise. Ainda assim, desde 2014, a Guiné Equatorial subiu apenas uma posição, permanecendo entre cinco nações com piores classificações, mas com trajetórias de melhoria crescentes, como Eritreia, que é 52º, e Somália, 53º. Pelo contrário, Moçambique sobressai no relatório pela negativa, tendo descido da posição 24 em 2014 para o lugar 28 em 2023. Integra um grupo ao lado de países como Burkina Faso, Sudão ou Uganda, onde a deterioração na governação agravou-se entre 2019 e 2023. publicado bianualmente desde 2007, o Índice Ibrahim de Governação Africana avalia o desempenho de 54 países africanos ao longo de períodos de 10 anos, em 16 subcategorias e 4 categorias principais, a saber, segurança e estado de direito, participação, direitos e inclusão, bases para as oportunidades económicas e desenvolvimento humano. E falhemos agora da economia, turismo, com a chegada da denominada época alta do turismo. O grupo Rio fez saber hoje que em 2024 é o seu ano recorde de visitantes em Cabo Verde. O grupo saliente com os hotéis do Sal e também na Boa Vista tem contato com uma taxa de ocupação na ordem dos 100%, conforme apurou o Moisés Évora. O grupo Rio vai bater este ano o recorde de turistas em Cabo Verde. A afirmação é de Alberto Pascoal, diretor de Comunicação e Relações Institucionais. Mês tras mês estamos superando os anos anteriores. É bom recordar que venimos dos anos malos da pandemia, mas eu acho que este ano vamos terminar com record de visitantes nos três hotéis de Sal e nos três hotéis de Boa Vista. A ocupação tem estado na ordem dos 100%. Este hotel tem mil habitações, pois já podes calcular dois, três pessoas por habitação. Ao dia pode ser tranquilamente umas três mil em este hotel e depois estão os hotéis de ao lado, com o qual é muita, muita gente. Muitos visitantes do norte de Europa, ingleses, alemães, holandeses, todas as nacionalidades que vêm do norte de Europa a desfrutar da cultura, da gastronomia, do clima cabo-verdeano. O nosso entrevistado disse ainda que no dia em que Boa Vista passar a receber voos noturnos terá um desenvolvimento à semelhança da Ilha do Sal. Alberto Pascoal realçou ainda que o grupo tenha apoiado o setor social, tem vindo ajudar alunos em Santo Matias, com pais que trabalham nos hotéis do grupo. O setor ambiental é também outra preocupação. E por falar em preocupação ambiental, um total de 32 agentes estão no terreno numa campanha de reforço de pulverização do exterior das habitações, das zonas consideradas mais críticas aqui à praia, para combater os focos de mosquitos transmissores da dengue, conforme Domingos Tavares, presidente da Proteção Civil e Bombeiros, que esteve em conversa com a Dina Almeida. Ponta d'Água e Palmarejo, bairros com mais casos ativos de dengue, foram os primeiros a receber a campanha de reforço de pulverização extra-domiciliar, cujo objetivo visa diminuir o risco de propagação da dengue, conta Domingos Tavares, presidente da Proteção Civil e Bombeiros. Não inicia para as zonas consoante e número de casos. Zonas que têm mais casos, luta prioriza e assim por diante. Ontem, não finaliza a zona de Ponta d'Água e também não finaliza a zona de Palmarejo. Hoje, nosso pessoal, só nesse momento na zona de São Felipe, tanto tem inicia de rima que foi bem baixo para nós também, senão eu consigo ir fechar toda a zona de São Felipe. A intenção é cobre todas as localidades da cidade da praia e é nesse sentido que o nosso trabalho com polverização ambiental, ou seja, polverização fora de casa. Um total de 32 agentes estão no terreno numa ação programada para 20 dias. Caso a meta de reduzir o número de casos não for atingida, há uma margem para o alargamento, explica Domingos Tavares. 32 agentes por causa de capacidade de bomba que não tem para fazer polverização fora de casa. A campanha em si é programada com um período de 20 dias, mas o importante é que o pessoal sabe que não está numa situação de contingência com um período de três meses que também até o final de novembro. Não está acabando de ser 20 dias. Não está acabando de ser 20 dias e não está conseguindo atingir nos metros. Não está acabando que erradica focos de mosquito e que o número de casos que não tem tabaco reduz drasticamente até não chega no limite de zero casos de dengue, que é aquele que é nosso objetivo. O presidente da Proteção Civil e Bombares apela a colaboração da população com os agentes no terreno, uma vez que ainda há várias pessoas a resistirem à entrada dos profissionais nas suas residências. A população tem que entender que aquele produto é que até faz mal para ser humano. Segundo aspecto, a população tem que limpar dentro de casa para eliminar todo o que é foco de mosquito. Assim como a população tem que limpar tudo o que é ao redor e à volta de essa casa. A população tem que parar para ob equipas multisectorais que estão no terreno para fazer sensibilização daquela pessoa qual é a medida que se deve adotar para evitar a criação de foco de mosquito dentro de essa casa. A população tem que colaborar com a equipe multissetorial que está no terreno para eliminar focos de mosquito porque aí não tem noção ainda algumas pessoas com a resistência para deixar pessoas dentro de essa casa. Sem avançar uma data exata, Domingos Tavares avança que brevemente vai iniciar a campanha de pulverização intradomiciliar que vai contar com cerca de 120 agentes capacitados para o processo. A operação é uma iniciativa da equipa multissetorial criada para erradicar a dengue no país. 13 horas mais de 17 minutos Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde a Associação dos Diabéticos de São Vicente quer os parceiros mais próximos para que juntos possam ajudar no combate à diabetes. É nesse sentido que a associação que já conta com 10 anos de existência realizou na manhã de hoje na sua sede um fórum sobre o papel da Associação dos Diabéticos na Comunidade o evento que abordou temas como o impacto da diabetes no indivíduo, família e comunidade e ainda deu a conhecer a história e a missão da associação os serviços oferecidos para além de ações de consciencialização. A Patrícia Martins esteve presente e tem os progenores. A luta contra a diabetes é um desafio coletivo por isso é importante realça a Presidente da Associação dos Diabéticos de São Vicente a partilha de conhecimentos experiências e o reforço dos laços entre os parceiros. Falando hoje é destinado diretamente para os parceiros. São os parceiros que nunca podiam realizar nossa atividade e talvez já nunca estavam a existir. Então muitas vezes não tem recorrer aos parceiros para pedir apoio a alguma atividade mas que estão conhecendo nos realidade. Eles querem saber onde é que nós te localizar qual é que as atividades que nós te fazer e qual é que nós é impacto na sociedade. Então esse foro hoje é para demonstrar o que é que nós te fazer partilhar experiência e também recolher subsídio. Então é uma luta de todos não é uma luta só da saúde da associação é uma luta do indivíduo da família e da comunidade. Diabetes que tem aumentado a nível mundial por isso é fundamental a adoção de estilo de vida saudável. Não saber que tem muitas pessoas que passar toda a vida um pré-diabético que te ajudar a desenvolver diabetes mas só poder mudar seu estado de saúde em que maneira e conhecendo capacitar mais a pessoa os profissionais de saúde o nosso estudo combater a sua gelo. Todo dia eu não estou a aumentar a nível mundial e carverte também o último estudo tinha uma prevalência de 3,7 mas muito já que ainda é maior essa prevalência no nosso dia a dia eu não estou a diagnosticar diabetes e todas as atividades que eu não estou a fazer de prevenção de rastreio sempre eu não estou a ganhar um ou dois ou três diabetes então quer dizer que eu não estou a aumentar mas é algo que eu não estou a poder mitigar eu não estou a poder retardar seu aparecimento é esse o foco do trabalho que a associação vem promovendo frisa médica Carla Guilmar o papel da associação é promover educar sobre o estilo de vida saudável também a prática de exercício físico combater contra o sedentarismo a alimentação é muito importante e muito está dizendo nos espelhos de um que é que não 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 é só na diabetes na maioria de doenças crónicas no mês de outubro onde ele não tira sensibilizar sobre o cancro de mama e a alimentação é a base não saber que diabetes pode ser controlado uma pessoa com diabetes pode regredir no sentido que ele pode estar controlado igual que uma pessoa que não é diabético ele pode ter níveis de açúcar normal desde que ele fazer as três coisas que são fundamentais alimentação prática de exercício físico e toma de medicamentos há alguns que não te podem suspender medicamento de modo que aquele tipo poder compensar na alimentação e prática de exercício físico então não tem que manter uma rotina que é prática de exercício físico e alimentar saudável A Associação dos Diabéticos de São Vicente realiza fórum sobre o papel da mesma na comunidade Já são 13 horas mais 21 minutos sensivelmente Jornada da Tarde da Rádio de Cabo Verde O Presidente da República José Maria Neves lembrou hoje o papel da Igreja Católica na formação religiosa profissional política e social do homem cabo-verdeano Fê-lo no arranque hoje aqui na praia do 2º Simpósio Internacional da Escola Universitária Católica de Cabo Verde Um marco incontornável para a disseminação do saber e a formação da intelectualidade cabo-verdeana é a criação do seminário Liceu por iniciativa da Igreja Católica em São Nicolau no ano de 1866 com a finalidade de ordenar sacerdotes e preparar os outros estudantes no ensino laico para a vida civil e administrativa Assim estes jovens ingressaram no funcionalismo público em Cabo Verde na Guiné-Bissau e nas outras colónias O Seminário Liceu de São Nicolau marca na opinião do Presidente da República o início da intelectualidade cabo-verdeana traduzida numa intensa produção literária no campo social José Maria Neves refere-se a contribuição da Igreja Católica num resgate de valores positivos e na busca de soluções para os problemas que afetam os cabo-verdeanos Muitas vezes são situações de pobreza desigualdades sociais desemprego violência urbana e outros maus Quanto ao simpósio propriamente dito José Maria Neves classificou de relevante e desafiou a Escola Universitária Católica de Cabo Verde a continuar a ser um farol de esperança e conhecimento versando o tema Teologia Política da Fé esta reunião científica decorre até próxima sexta-feira aqui na praia e vai servir ainda para uma reflexão à volta de temas como justiça social e partilha de trabalho de valores um trabalho do jornalista Carlos Aburiz O MPD Movimento para a Democracia encerrou ontem à noite a apresentação dos seus candidatos às Câmaras do Fogo em São Filipe António Cardoso e Vanusa Barbosa são as propostas para liderar a Câmara e a Assembleia Municipais sobre a equipa que quer transformar São Filipe e levar a riqueza para as áreas rurais além disso defendem que a mudança por uma Câmara da mesma cor política vai trazer mais desenvolvimento para São Filipe Anabella Varela presenciou e tem os pormenores O Movimento para a Democracia concluiu ontem à noite em São Filipe o ciclo de apresentações públicas dos seus candidatos para as eleições autárquicas no Fogo sob o lema por São Filipe e pelas pessoas a equipa liderada por António Cardoso candidato à Câmara Municipal e Vanusa Barbosa candidato à Assembleia Municipal apresenta-se com o objetivo de transformar o município a proposta central é fomentar o desenvolvimento no mundo rural criando uma harmonia entre a cidade e o campo e gerando mais riqueza para a região nossa principal prioridade é criar emprego para nós emprego é bem mais precioso que uma pessoa pode ter e para que ali do eleger quatro pilares fundamentais para esse curso primeiro no turismo nas seis diferentes vertentes agricultura que está sem criação de gado agrotransformação no que recupera centro de pós-colheita numa perspectiva de agrotransformação conservação comercialização com valor acrescentado um quarto pilar é o pilar da juventude e desportos e cuidado de pessoas António Cardoso que possui vasta experiência na área da formação profissional propõe romper com a política de assistencialismo e centrar-se em quatro pilares adicionais para promover o crescimento local De acordo com Cardoso e Ulisses Correia e Silva Presidente do MPD estas ideias só terão sucesso com uma Câmara Municipal que trabalhe em parceria com o Governo Até porque a Constituição da República impõe um princípio rei de importante que é complementariedade e subsidiariedade isso significa não só a palavra que é trabalho junto e parceria significa que cada um com sua competência porque é estabelecido por lei cada um com sua autonomia sem independência mas só não está conseguindo funcionar melhor ao serviço da população e de pessoas com parceria complementariedade sinergia significa que 12 mais 12 pode ser 5 se não junta todas as partes da mesma forma não é ser de facto um Presidente com capacidade de trabalho de realização de convergência de visão mas que até representa tudo pessoas de São Filipe O ato público realizado na Casa Materna em São Filipe inseriu oficialmente a apresentação dos candidatos do MPD para as três Câmaras Municipais da Ilha do Fogo E o PTS entregou no final da tarde de ontem na comarca da Praia as listas concorrentes para a Câmara e Assembleias Municipais encabeçam nas listas Carlos Lopes e Adilson da Silva para a Câmara e Assembleia Municipais respectivamente esta é uma candidatura no dizer de cabeça de lista Carlos Lopes de amor à Praia conforme a Carbelita do Rosário Praia na Coração é lema da candidatura do PTS às eleições de 1 dezembro o cabeça de lista para a Câmara Municipal Carlos Lopes entende que é preciso sem dúvidas um sentimento de pertença muito forte para levar esta candidatura à frente praia no coração porque acreditamos que é preciso ter muito amor é preciso ter um espírito de pertença e um sentimento também profundo muito diferenciar uma lista com pessoas de diferentes bairros pessoas de diferentes perfis de diferentes capacidades e pessoas e fizemos uma lista aberta porque acreditamos que todos têm algo a acrescentar todos têm algo a cumprimentar e nesse sentido não tivemos muita dificuldade em organizar a lista nem em cumprir a paridade e estamos muito contentes com isso e as pessoas que aderiram foi de uma forma muito natural também não tivemos tanta resistência assim mas o desafio ainda nem começou está por vir Uma candidatura forte e desafiadora pautou Carlos Lopes os 15 dias da campanha do PTS tem a missão de trabalhar os indecidos evitar uma abstenção em massa aponta o cabeça de lista a quebra municipal do partido do trabalho e da solida de solidariedade Carlos Lopes Esses desafios são esses 15 dias de campanha eleitoral que é uma disputa um embate muito forte no terreno e também deparamos muitas vezes com com muitas diferenças entre as candidaturas o que é natural e também a capacidade de atingir zonas mais remotas e atingir populações mais distantes é por isso é por isso também que devemos e que tivemos a fazer um trabalho muito cedo para podermos conseguir alcançar porque a praia as zonas as zonas da praia estão a crescer estão a crescer todos os dias cada dia um bairro novo cada dia uma zona nova e temos que ir lá chegar porque há pessoas há eleitores e há descontentes também e há pessoas que não estão a gostar da forma como as coisas estão a acontecer que desejam algo diferente que estão insatisfeitos e que não querem ir para a urna então temos esses desafios também de mobilizar a abstenção de diminuir a abstenção e de fazer uma campanha assim de boa informação uma campanha aberta de boas mensagens e com um forte foco em em consciencializar as pessoas para aderirem as urnas porque é a melhor opção é nesse sentido que estamos a trabalhar da mesma forma que na cidade da praia o PTS entregou ontem na comarca de Santa Cruz as listas para a Câmara e a Assembleia Municipais naquele município Daniel Cesário encabeça a lista para a Câmara Municipal e a lista da Assembleia Municipal é liderada por Manuel Leal há outras candidaturas entregues ontem o Partido Popular por sua vez entregou nas comarcas de quatro municípios as listas apenas à Assembleia Municipal a constar Praia Boa Vista São Domingos e Mai sendo que avança Mário Vicente o dossiê de candidatura para a Ilha do Maio não está completo aguarda-se para já uma decisão para se saber se há ou não validação desta lista logo que estiver em conformidade com a lei E a Associação Cultural Cabo Verde Reino Unido com sede em Londres Inglaterra promove no próximo dia 31 um evento cultural que engloba teatro, dança, desfile e também música africana no Auditor Nacional ao longo do musical far-se-á uma viagem à cultura africana nas suas mais diversas vertentes A Joana Lopes falou como a promotora cultural A Associação Cultura Cabo Verde UK a operar desde 2012 em Londres tem como missão apoiar adolescentes e jovens originários de Cabo Verde na assunção da sua identidade e no seu engajamento em atividades positivas Para conseguir este objetivo Cultura Cabo Verde UK recorre à música dança, gastronomia e à história de Cabo Verde apoia os caboverdianos na sua legalização sobretudo no pós-Brexit Um projeto maior se engloba os países da CPLP que se chama Mama África que visa ajudar os afrodescendentes a abraçar também a sua africanidade Cultura Cabo Verde UK encerra o Mês da Cultura com um musical no Auditório Nacional no dia 31 deste mês Avança a Presidente da Associação Alda Lopes A atividade será um musical que se escreveu que vai ser apresentada no Auditório Nacional no dia 31 de outubro As portas abrem às 18h30 O preço é 500 escudos Nós tentamos o máximo não cobrar cobrar o mínimo para que todos que queiram possam realmente ir ver este musical que vale a pena Teremos o Tikai que vai se envolver no nosso musical Teremos o Zé Rui que vai tocar para nós Teremos os nossos meninos jovens e crianças a dançar as nossas danças tradicionais Dentro do musical vai-se ver tudo que é dança de todos os países inclusive um desfile de moda de roupa africana de uma estilista de Santo Mé a Paula Seita Uma atividade cultural uma mistura de artes que engloba música, dança desfile de moda e teatro assegura Alba Lopes Por isso eu não só apelo à comunidade cabo-verdiana mas todos que estejam cá angolanos moçambicanos santumenses guineenses todos nós brasileiros venham ver esta peça que vai contar a nossa história a história do nosso povo É tipo uma peça de teatral mas com muita não só atuação uma peça de teatral mas há muita música muita dança as pessoas vão cantar vai haver meninas a cantar é uma mistura de várias artes num dia só Este musical é para nós todos filhos de África Portanto eu apelo a todos que abracem este musical que venham ver e que depois partilhem para aqueles que não possam ir ver Um certame que conta com um lago de parceiros E por falar em integração africana voltamos ao assunto de abertura deste jornal o assassinato do capo-verdiano Odair Bonis pela Polícia de Segurança Pública de Portugal e que o Presidente da República de Portugal garantiu num comunicado que está a acompanhar atentamente os tumultos que se registraram na Grande Lisboa isso na sequência da desordem que se tem verificado em vários locais da Grande Lisboa após a morte do homem baleado pela Polícia de Segurança Pública em comunicado no site da Presidência o chefe de Estado português refere que a segurança e a ordem pública são valores democráticos cuja preservação importa garantir e sublinhou que está a acompanhar atentamente a situação o Presidente da República que tem vindo a acompanhar atentamente e também atentamente e em contato com o Governo e os Presidentes das Câmaras Municipais de Abadora e de Oeiras os acontecimentos das últimas 48 horas lembram três pontos que consideram essenciais a segurança e a ordem pública são valores democráticos cuja preservação importa garantir em particular através do papel das forças de segurança e esta garantia tem de respeitar os princípios do Estado de Direito Democrático designadamente os direitos liberdades e garantias dos cidadãos bem como fazer cumprir os respectivos deveres lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República de Portugal e o Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América diz que há provas de que as tropas norte-coreanas estão na Rússia na primeira confirmação pública por par dos Estados Unidos o Secretário de Defesa Lloyd Austin disse hoje que há provas de que soldados norte-coreanos estão presentes na Rússia e que faltava saber o que é que estariam a fazer lá o Estados Unidos disse tem provas da presença de tropas norte-coreanas da Rússia disse o Secretário de Defesa dos Estados Unidos aos jornalistas acrescentando que o que estão a fazer exatamente é ainda o que não se sabe e que são questões que precisam se esclarecer o comentário de Austin é a primeira confirmação pública dos Estados Unidos da América de declarações anteriores feitas pela Ucrânia também pela Coreia do Sul horas antes o chefe da inteligência militar da Ucrânia tinha dito que as primeiras unidades norte-coreanas deveriam chegar à região russa de Kursk hoje quarta-feira e que estas unidades poderiam supostamente ajudar a Rússia a resistir à incursão da Ucrânia nesta região da Rússia na reta final deste jornal apenas para dizer que o início da operação para a remoção do que resta do navio Deimos nas imediações do Porto de Val dos Cavaleiros deve acontecer nas próximas horas ou dias é que esta manhã chegou a Porto de Val dos Cavaleiros o navio Col 32 que é um rebocador registrado da IBO com o número 9.547.881 e navega sob a bandeira da Holanda seu comprimento total é de 31,1 metros e a sua largura de 9,66 partiu do Porto de Tarfeiá em Marrocos e chegou a esta manhã ao Porto de Val dos Cavaleiros do Fogo para auxiliar na operação de desmantelamento do que resta do navio Deimos o rebocador faz-se acompanhar de uma plataforma flutuante que deve servir de base a partir da qual os técnicos irão proceder ao seccionamento da embarcação que encaleou na manhã de 13 de novembro de 2020 nas mediações do Porto de Val dos Cavaleiros o navio Deimos era registrado no Panabá tem 94 metros ou tinha de comprimento 15 de largura e 5.5 de calado e uma capacidade por mais de 3 mil toneladas de carga pouco antes do seu encalho o pequeno navio John Datt que se aproximava do Porto tentou rebocar o Deimos mas sem sucesso devido ao seu peso o Deimos descarregou parte da carga na Ilha do Fogo e deixava o Porto de Val dos Cavaleiros rumo a Tarrafal de São Nicolau onde iria proceder à descarga da outra parte do cimento que tinha a bordo o relatório do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos publicou em abril de 2020 o relatório do acidente que concluiu que a causa factual do desligamento do motor principal da embarcação e que ditou o encalho do navio foi a quantidade significativa de redes e de pesca na engrenagem que estava enrolada no hélice e também do eixo que impossibilitava a ligação do motor principal privando assim a embarcação de propulsão para navegar com autonomia estamos praticamente na última curva deste jornal vejamos agora como é que está o movimento aéreo e barítimo do arquipélago começar pela movimentação aérea temos a aproximar do arquipélago um aparelho é da nós vem da Itália se não me falha a memória é um aparelho da Neus aliás vem de rouba a Itália vai aterrar na Boa Vista às 2 horas e 3 minutos já partiu dos espargos roubo a Rhodes um aparelho da TUI vai aterrar às 13 horas e 12 a 1 hora e 12 minutos portanto horário local e também já saiu do Sal o aparelho da TUI que vai para Bruxelas com a terra já prevista às 9h58 da Ilha do Sal partiu a aeronave da Air Senegal que vai para Dakar deve chegar aí na capital de Senegalês às 3 horas e 55 minutos de São Vicente partiu o voo da TAP que vai para Lisboa com a aterragem prevista às 6 horas e 27 minutos e de resto nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo 20 em relação ao movimento aéreo pela Via Marítima temos neste momento um único ferro a navegar único não temos dois onde o Tuta navega neste momento e deve chegar por volta das 19h no Porto de Tarrafal em São Nicolau mas também está a navegar o Chiquinho BL que faz a sua travessia corriqueira entre Porto Grande e Porto Novo e falemos agora do movimento das marés bem como que nos dizem as tabelas solunárias em relação aos melhores momentos para pesca além de outras informações para esta quarta-feira 23 de outubro o sol despontou às 6 horas e 27 minutos e 17 segundos e o pôr do sol será às 18 horas e 9 minutos e 14 segundos a lua que ainda alcança a fase quarta-minguante começou o dia visível do céu pelo que primeiro pôde-se ver o ocaso lunar que aconteceu às 12 horas e 31 minutos pelo noroeste mas a lua voltará a sair pelo nordeste quando forem 23 horas e 57 minutos a primeira baixa barra do dia aconteceu às 4 horas e 23 minutos e a seguinte será às 16 horas 18 minutos e 45 segundos e a primeira pré-mar aconteceu às 10 horas e 39 minutos e a seguinte será às 23 horas e 9 minutos os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar sendo o melhor momento do que o resto do dia das 17 horas e 14 minutos até às 19 e 14 para a banha quinta-feira a primeira baixa barra do dia vai acontecer às 5 horas e 38 minutos e a seguinte às 17 e 28 a única pré-mar de abalhã vai acontecer às 12 horas e 1 minutos 1 minuto aliás 12 horas e 1 minuto o que quer dizer que a banha teremos praticamente o dia todo com a maré baixa em relação à pesca a banha poderá ser um dia regular sendo os melhores momentos das 4 horas e 38 minutos até às 7 aliás das 5 e 38 às 7 e 38 ou então ou então das 18 horas e 6 minutos até às 20 horas e 6 minutos 13 horas e 38 minutos recordemos os títulos Região metropolitana de Lisboa Região metropolitana de Lisboa registra atos de desordem pública na sequência do assassinato do Cabo Verdeano Daíra Bonis pela Polícia Segurança Pública de Portugal Ministério da Justiça Pública do Boletio Oficial lista dos 99 agentes da Segurança Policional conforme acordo com o Sindicato da Classe que evitou a greve trabalhadores da Atumlo que estavam em casa a receber metade do salário regressam após de trabalho e encontram fábrica vazia Impedência à representação das candidaturas às autárquicas de dezembro em São Filipe PTS apresenta listas da praia e também Santa Cruz Governo norte-americano diz ter provas de que há tropas da Coreia do Norte a combater na Ucrânia para os russos Anatólio Lima na edição e apresentação deste Jornal da Tarde os títulos regressam às 14 com a Carmelita do Rosário Mais informações www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora